Bom dia, Pedro e Paula. Bom dia, gente e amiga. Todos aqueles que estão tendo que trabalhar nesta pandemia merecem o respeito de todos nós. O caminhoneiro que traz remédio e comida, o motorista de ônibus, os garins, os balconistas de farmácias, os agentes da Guarda Municipal, a polícia, os bombeiros, a imprensa que nos mantém informados e, principalmente, o pessoal da saúde pública. Médicos, engenheiros, laboratoristas, pilotos de ambulância, enfim, esses soldados voluntários da vida que estão no fronte desta guerra contra a morte silenciosa e cruel. Desafiando a precariedade do serviço público, expondo-se à contaminação e completando a estatística dolorosa e crescente dos óbitos, esse pessoal distante da polarização política que ferve a panela do coronavírus, no dia do trabalhador, foi para a rua em Brasília silenciosamente, escudado na cruz que simboliza as ações pela saúde protestar contra a precariedade da saúde pública. Descobertos pelos fanáticos que, no domingo, atacaram a equipe do jornal O Estado de São Paulo, foram agredidos por vândalos que usaram o mastro da bandeira do Brasil como tacap para inocular sua estupidez, num ato covarde às liberdades públicas. É triste que a intolerância tenha chegado ao ponto que chegou. Falei e está falado.